E tu já tens um som muito característico Já há pessoal a fazer som parecido A Ciclado Pedro E isso é o melhor elogio que te podem fazer É tentar imitar-te, é criar um estilo E isso eu não sei se vem do facto De não teres nenhuma formação E tu por tentativa erros lá E isto soa bem Como é que surgiu esse teu som característico Não é bem quizomba É meio quizomba Uma cena internacional Eu acho que pelo facto de eu ter vivido muito tempo Na Bélgica Isso ajudou-me bastante Quando digo Bélgica Posso dizer que Bélgica como é um bocadinho como eu disse Como Lisboa Eu lá tive contacto com pessoas Árabes, resto da Europa Alemães, franceses Muitos africanos Então isso eu bebi de muitos Sem contar televisão e etc Então eu acho que fui bebendo um bocadinho disso tudo Eu comecei a utilizar sons na quizomba Que normalmente não se usa Como flautas Flauta, porquê que vais me pedir? E há flauta, isso é coisa de branco, meu Vais por uma flauta na quizomba E há uns violinos, umas cordas, umas cenas E sempre quis, sempre senti necessidade de ter essas coisas diferentes E ajudou-me bastante Eu acho que O facto de Não ouvir Eu não ouço Eu não ouço quizomba Não ouço Porquê? Não é porque não curtas É porque não queres ser Contaminado com Alguma influência? Não ouço porque é aquilo que eu faço Ok Prefiro Prefiro ir bebendo de outras coisas De outras cenas Hip-hop, com certeza, não é? E há algum hip-hop, não muito Algum afro-jazz Mas vou ouvindo cenas Mas sabes o que é que Eu não sei se tu sentes isso Dentro da comunidade musical, digamos assim O estilo da quizomba é assim um estilo não muito Não muito, como direi De uma forma simpática As pessoas menosprezam um bocadinho a quizomba Porque é fácil Musicalmente é básico Não é muito rico, musicalmente E eu não sei se tu sentes algum tipo de complexo Por seres considerado um artista de quizomba Ou não Ou isso passa de todo lado Ou tens essa consciência e não te preocupas Ou é tal como o racismo Não, é assim A quizomba A quizomba para nós angolanos é como o fado É a música nacional É para se o músico português sentir-se mal Podem gostar de fado Mas respeitam o fado E a quizomba Obviamente que a quizomba Tornou-se muito comercial A quizomba que houve-se hoje Não tem nada a ver com a quizomba que se ouvia Assim, a quizomba tradicional Já não se faz Uma pessoa ou outra faz Mas esta quizomba não sai da Angola Ok? O que se ouve fora são quizombas São tarrachinhas São quizombas muito mais avançadas São quizombas mais rápidas Eu por acaso tive isso Eu acelerei a quizomba Comecei a fazer quizombas Que tem um BPM De 100 Comecei a fazer quizombas muito rápido Normalmente são 80 89, 90, 92 Por aí Não pode ser muito rápido Eu comecei a acelerar a quizomba Porque inicialmente também não ouvia Não tinha assim aquela experiência Muito profunda Sobre a quizomba Porque eu não sabia muito bem qual eram as bases Ok? Aliás, as pessoas que ouvem um dar só Ouvem um calor e frio Ouvem um bote em mel Vão perceber que para esse gajo aqui Tem umas influências que não tem nada a ver Ok? E eu Obviamente que há sempre aquelas pessoas Mais conservadoras Que dizem não É assim Para fazer uma quizomba Tem que respeitar isso Respeitar tudo Quem disse? Quem escreveu? Onde é que está isso? Eu sou artista Ninguém pôde limitar a minha arte Claro Ok Se não fico um gajo preso Então eu Quando faço quizomba Eu não quero saber De regras Não quero saber disso E não estás nem aí Se te consideram um músico menor Por fazer quizomba? Ninguém nunca me considerou É Quer dizer Porque a época também Não convives com outros músicos De outras áreas De outras áreas Mas esse músico de outra área Ele que me mostra qual é o estilo dele Eu faço como ele Só para mostrar que estamos No mesmo nível Se não Se não Se não gasta acima Eu sou um gajo Também eu bato Bato a mão no peito Tipo do estilo Não me deixo pisar Eu sei exatamente Foi aquilo que eu disse Sei exatamente o que valho Da mesma forma que tu Não me vais Não me vais Dar um valor acima Daquilo que eu sei que valho Também não permites Que faça o contrário Exatamente Eu na minha quizomba Aliás Às vezes vou metendo Algumas cenas Mesmo em termos de coros E eu faço tudo sozinho Ok? Posso fazer uma vez ou outra Pegar um produtor aqui Que são pessoas que eu admiro Que eu respeito E ah Mas faço tudo sozinho É muito raro mesmo Eu ouvir uma música Do meu meio Quando digo Do meu meio dos países Em que um gajo Os palopias Os palopias Mesmo na usofonia Que eu digo Epa Isso está mesmo Da impossível de se fazer Não Me gasto e os que eu não faço Só porque Não é o meu público Eu não tenho um público Ainda para isso Ok? Mas Não acho que ninguém Ninguém teria coragem De vir me dizer isso Não Lembra-se que um dia Nós cruzámos na RFM E eu Fiz-te uma observação E tu concordas comigo Concordaste e concordas comigo Com certeza Que Deve haver algum tipo De ressabiamento Estás a ver Vamos falar aqui De Portugal Onde a Quisomba está a bater Onde qualquer coisa Que tu colocas no ar Para a venda Tu E a tua clique Eu imagino Por exemplo Não sei se isso acontece Mas imagino Um Rui Veloso Um Carlos T Que perdeu tempo A compor A fazer O poema De uma De uma música Do Rui Veloso Porque os poemas São lindos Roendo Roendo uma laranja Na falésia Aquilo é um poema E depois Compara-se Com a letra De um Sei lá Me encosta De lado Exato Chama-me o meu nome Aquilo lido Não é propriamente A coisa mais Isso assim E o que é certo É que É pá Funciona tão Ou mais Do que os poemas Mais eruditos Vou-te dizer o quê Conta Tudo depende Do tipo de mulher Que tu tens Sempre Sempre Diante de ti Ou da disposição Que essa mulher Tem também Ela pode não estar aí Assim Se tu Se tu Às vezes É o que a gente Às vezes o que a gente Pensa Porque no fundo O tipo de mulher Que eu conheço Eu de mulher Entendo Quem sou eu Para dizer o contrário Não muito mais Do que o normal Porque mulher É uma coisa Que é um ser Que nem punei em vão Que foi a última criação De Deus Exato Mais complexo Aquilo em si Mas eu me entendo No que diz respeito A palavras que togo Com a mulher É pá Se tu Gostas de uma mulher A palavra mais Curta E direta E a melhor dizer Eu gosto de ti Ou eu amo-te Se tu gostas Se tu amas uma mulher A melhor forma De dizer que tu amas É dizer-te Eu te amo Direto Ok Tu podes vir Com palavras Ir buscar O último Termo A última frase Se ela não gosta De ti Se ela não quer Esquece Ela vai fazer isso I think it's straight to the point Vamos ser práticos Pai Vais estar aqui A perder tempo Tu podes fazer Podes fazer poesia Aquela poesia E eu aprecio Claro Nada contra Evidente Eu aprecio porque Porque é bonito É bonito Claro Ok Mas Mas Eu Pedro Sei quatro Pedro Não Não faria tanto Não diria tanto Para conquistar O ouvido De uma mulher Eu sou mais direto Eu sou mais frontal Apesar de não seres A mais bonita Eu Epá Calma aí Eu disse Quando sou a mais bonita E ah Mas ela sabe Que tu não és a mais bonita O mundo está cheio de mulheres Ok Apesar de não seres A mais bonita Eu Não te trocarei Por outra mulher Existem qualidades Que você tem Que as outras não compreendem Porque elas não sabem Que Não és diamante Mas brilhas em mim Se depender de mim Nunca teremos fim Não não Porque eu te amo Já mataste Vendo o jeito que você é I love you baby Então não mudo nada Porque eu te amo Assim Epá Ela não pensou muito Ela ouviu Entrou diretamente Mataste Já está Pum Já bateu Já não há hipótese Eu percebo Então eu sou assim Música que é por aí Não complica A tua mensagem É uma cena muito do português Não é estar aqui a ser Porque este tipo de generalizações São sempre perigosas São sempre perigosas Mas É uma coisa muito do português Complicar O angolano É quase tudo do que faz É straight to the point Mas é assim O ser humano tem de ser assim Tu vês que Mesmo o americano hoje Eu acho que Aquelas super frases As mais fortes As mais As mais pensadas Já alguém fez Agora Todo mundo As flores já não são as mesmas Ok Tem cabimento Eu percebo Eu percebo O que estás a dizer E eu acho que o segredo O segredo do sucesso Da música angolana agora Pode ser uma moda Não sei qual é o teu pensamento Em relação a isso Isto é uma moda Que vai durar muito tempo Se mais dois anos C4 Pedro Já ninguém pode ouvir O C4 Pedro Se tens a necessidade De se reinventares E trazer alguma coisa de novo Mas o sucesso recente Da Kizomba Eu acho que é muito Por aí De repente Os portugueses Para descobrir Uma forma Mais direta Estás a ver Quase mais A linguagem A linguagem É aqui Para toda a gente E uma coisa importante Que um compositor Tem que se lembrar sempre É que a tua música Uma criança Tem que saber cantar E percebê-la Ah mas isso é uma regra De ouro Se uma criança gosta E ouve e percebe Agora Quando tu Vais buscar A última palavra É para a criança E as metáforas Mais complexas Assim Existem cantores Que cantam para cantores Eu vou cantar Mas aquele músico Vai perceber Que eu Que eu não brinco em serviço Para esta Há guitarristas Que podem só tocar Mas como Há guitarristas Que vão ouvir Numa de competição Não é só de Vês Eu consigo dar Mais notas Por segundo Do que tu Como há músicos Que vêm buscar Aquele guitarrista É super famoso Para encher a ficha técnica Mas aquele Aquele menino Que está em casa Não quer saber disso Nem sabe Não vai lá ver Quem tu com essa guitarra Não quer saber Ok Do estilo Assim Para que Suponhamos que Tu és um professor Universitário Da universidade Se for A última Lá do States Mas agora Tens que dar Um discurso Numa creche O que é que vai fazer De ti Uma pessoa Inteligente Não chegares Aqui E começares A mandar Para aquelas Crianças Todas O teu saber Não Tu vais ter Que te baixar Baixa A tua linguagem Deixe Deixe E que vai Começa agora A comunicar Se as crianças Gostarem E perceberem O que é que é bom Num discurso É tu dizer É pá Fogo Aquele gajo Fala bem Mas ele falou o que? Não entendi Mas fala bem Já não me lembro Mas faz É calma O gajo falava Fogo A mensagem não passa O importante É a mensagem É comunicar Não O importante E o difícil É tornar Do complicado Simples Exato E tu faz isso Na música A cena é essa Tu não tens nada Que estar aqui A dar o teu show Alguém já deu Um show melhor Do que tu Alguém deu um show Melhor do que tu E alguém vai dar Depois Mas tu tens a tentação No álbum De pelo menos A ver uma música Ok Pelo menos esta Vou complicar um bocadinho Para provar que sou capaz Tenho no meu álbum Tenho músicas assim Tenho Mas mesmo assim Não canto para mim Nem para os músicos Nunca Esse gente Então Tenho mais o que fazer É que não perco o tempo A cantar para músicos Eles vão ouvir E vão dizer Isso não me presta Duas notas Meu Só que eles não conseguem Fazer o que tu faz Essa que é essa Aqui não tem variação Meu Só que o MEC Quem foi que tu Com essa guitarra Depois ele vai lá Procura o irmão dele Para ouvir O irmão dele está a ouvir Já ouvi esta música Deve acontecer quatro pedras No meu fogo Para dar Oxê E aquilo deve doer Deve doer Deve doer Doe Deve doer Por isso que eu digo Assim Gajos talentosos Tu vais ver Boa Vozes Top Tu vais encontrar Boa Mas sucesso Gajos que sabem Fazer sucesso Não estou a falar De fazer carreira Estou a falar De uma música Para ser hit Não Há gajos que cantam Bué Produzem Bué Tocam seis instrumentos Ok Outros eles também sabem tocar Mas não falam Só para não Ok São gajos feras Mas não têm Um hit Porque não Não dominam Essa fórmula Não é A cena Este tipo de pessoa Que tipo de pessoas É que elas se tornam Pessoas invejosas Yeah Yeah Resabiadas Resabiadas Culpam os outros Pelo insucesso delas Que só criticam Yeah Estás a ver É por isso que a música Não avança Vocês ficam a comprar Essas músicas aí Que lhe prestam Não se percebe nada Do que elas dizem É assim Meu caro Para um pouco Tenta perceber Porquê que aquela música Funciona e a tua não Já que tu és melhor Alguma coisa Não é possível Que todo mundo Esteja errado E tu estás certo Um Cristiano Ronaldo Podia pegar uma bola De um canto para o outro E está a fintar toda a gente Ele sabe fintar Todo mundo sabe Mas não é isso Que marca golos Não E também Não são fintas Que te fazem Ganhar campeonato Eu posso fazer isso aqui Mas agora Para ganhar esse jogo Vou ter que fazer assim Alguém vai lá Mas não fintaste Nenhuma finta Fogo Nenhum golo de cabeça Não estou aqui Para estar a fazer Não Então você não é essa Tu és capaz daquilo Mas vais fazer isso E o fazer isso É complicado É que nem toda a gente Sabe essa fórmula Domina essa fórmula Porque estudou muito Estudou muito a música É muito lá sostenido É um gajo Dá-me um lá sostenido Lá sostenido Isso é o que Estás a ver Não sabe É não sabe Pois fio Estamos sujeitos a isso tudo É o estado E está a nossa cultura Exatamente Olha que vergonha É com o negócio Estás a fazer o sotaque português De Portugal Mas em Angola Também é assim Claro Mas daquele Sim Em Angola fala-se Tu tens mil sotaques lá Enquanto tens o sotaque brasileiro Mas a cena Sim Porque são sempre pessoas Extremamente intelectuais Que dizem É assim que se fala É assim que se diz É assim que Eu já vejo até as caras Aí já sabe quem são Estás a dizer O tipo de cara O tipo de estilo É pá Mas Passam estes gajos Que enchem a minha arena Que enchem coliseus É pá E tu não podes Simplesmente fechar os olhos E dizer É pá Mas já Não está a fazer Quizamba Mas está a fazer Reggaeton Mas Brado Eu vou fazer aquilo Que o público quer Aquilo que eu gosto Eu acho É pá Eu acho Não é extraordinário Eu acho só muito honesto A tua parte Tu assumires isso Porque há artistas Que não assumem isso Têm vergonha de assumir Que fazem Música para o público Não é? Há muitos que são assim Não, não Eu faço a música Que eu gosto Não Eu entendo que a música Deve ser obviamente Algo que te diz respeito E que te achas medidas E que te sintas identificado Tu gostas de fazer a tua música Não estás a fazer isso Só para fazer Dinheiro Mas o objetivo último É satisfazer E captar a atenção E o gosto E o coração Do teu público Sobretudo as mulheres Não é? Muito importante Sobretudo as mulheres Elas é que E são mais difíceis De serem tocadas É mais difícil Sérgio? Sim, o homem O homem é aquilo Eu sei que era o homem Não, não O homem é tipo o quê? Eu vou gostar de uma música De um gajo? Não, não Isso aqui Não é disso que eu falo O homem pode gostar Da música É nice Mas não vai estar aí A gritar A dizer não Se bem que Nós Falo de mim Falo de Big Nero Temos muitos Fãs homens Que vibram da mesma forma Aliás Agradeço Aproveito aqui A oportunidade Para agradecê-los Mas mulher É do estilo Tu conquistaste a mulher Tu conquistaste O namorado dela Se tiverem filhos Também conquistaste Mas isso é lógico Para qualquer coisa Exatamente Quase Desde comprar casa Até Exatamente Tu queres conquistar Os pais Tem que ser a mãe Crianças As crianças Exatamente Tu vais A um supermercado Se queres Que as crianças Gostem de alguma coisa Tu pões as cenas Das crianças Embaixo As crianças É que têm que ver Mãe, mãe, mãe Pai, pai, pai Não é isso? Então com a música É a mesma coisa Tu tens que saber Qual é o tipo De pessoa Que tu queres tocar E tu cantas Para aquelas pessoas É importante Agora se tu queres Cantar para três pessoas Para três amigos Super intelectuais Não te queixes Depois que não vendas Não E que os outros Tejam a bater E tu não Exatamente É a tua escolha Ok Vai chegar Assim Vai chegar a uma fase Em que Tu vais ver Tu vais ver pessoas Tu vais ver mais Angola E Portugal A trabalharem Tu vais ver Estimados malucos Beleza Pedimos desculpa Pela interrupção Este podcast Tem o patrocínio Da Deco A conversa segue Dentro de instantes Beleza, beleza Irá à boleia dos descontos Com o cartão Deco Mais Adere já E poupa até 25% Do preço dos bilhetes Da rede expressos E o melhor É que é grátis Adere já A indecomais.pt E siga a viagem Eu acho que a música Está a fazer Aquilo que a diplomacia Que Aquela associação dos Palop CPLP Não conseguiu fazer A música está A juntar Estás a ver Estes dois povos Melhor forma Melhor forma Melhor forma é a cultura Política não faz isso Agora há quem diga Mas é a cultura Que cultura é esta? É a kizomba É a kizomba Mas é É a cultura popular Isso é a cultura Isso é a nossa cultura A kizomba A kizomba é a nossa cena É a nossa mama Sabes que eu estou Não sei se Eu vejo do princípio ao fim Música angolana Não é porque não querem Tocar música Não Querem À vontade Só que as músicas Não estão a chegar Porquê? Mas será Será que o músico português Tem esta preocupação? A preocupação Ou fazer uma música Para ver se Se toca lá em Angola Nunca E do estilo? Sem parecer esforçado Sim, sim Vou aqui convidar Um artista angolano Só para Só para ver se Entro no mercado angolano A cena é essa Por exemplo Eu sei que Da minha kizomba Eu faço Eu faço Muitos festivais Da kizomba Eu participo Em muitos festivais Da kizomba Em que sou a cabeça De cartaz E ainda tenho Vários mercados Para o próximo ano Na Rússia Dinamarca Suíça Estados Unidos O mundo inteiro Mesmo China China Os chineses Andam a dançar kizomba Os chineses Eu tenho que ver isto Tu tens draft O que tu devias fazer É esperar Um próximo festival Da kizomba E vá lá Pá tens de cuidar o colo Sabes que eu estou Numa Eu vou contigo Eu agora estive a Espanha Tu vais perceber o que é o kizomba Porque não são só espanhais Há pessoal que vem De todo o mundo Para esse congresso Que não percebem português Não falam português Estão a cantar as minhas músicas E dizem Mas será que isto é português? É Ok Ok Porque assim Porque Eu sei que se eu Se abri um bocadinho Uma coisa Quando cheguei a Angola Cheguei com um sotaque A cantar um sotaque Extremamente fora Pois tu cantas de uma maneira Diferente Do que falas Do que falas É Porquê? Porque aquilo é africanidade Ok Eu sempre me disse É assim Eu falo português Essa é a língua É a língua de Angola Ok Mas o que eu quero Na minha música É o vivendo na Bélgica Que as pessoas digam Estamos a ouvir uma música africana Uma música do africano Ok Como a língua portuguesa Não é uma língua africana Então vou dar-lhe um toque Toca-me Gosto da tua mão Quando me toca Tua beleza É genuíno Mas eu foco Exatamente É que eu toque africano Exatamente Tu ouves dizer Isso é fixe Que país é? Angola Angola fala uma língua portuguesa Isso é português? Estás a perceber a cena Então eu vou buscando Estas sonoridades Há músicas Há sonoridades musicais Em que um ritmo assim africano Com um sotaque E um tom africano Na fala E no canto Fica a matar Fica espetacular Mas espera Mas tu estás a sugerir Que sei lá Que um Um João Pedro Paes Agora faça uma musiquinha Com um sotaque Um bocadinho mais Mais africano Não Então Como é que o João Pedro Paes Podia bater mais Lá fora? Assim Agora que tramei com esta Estás a ver Hoje tu veste tipo Os músicos angolanos Tiveram coragem de dizer Epá vou fazer um semba diferente Ok? Epá vou fazer uma quizomba diferente Experimenta Já viste alguém Tentar fazer um fado diferente? Já começa Já começa a haver Já começa Já começa a haver Já começa A namora A fazer já Já com outros instrumentos Uma Isso Isso aqui É a solução Ok? E o que é facto É que tem resultado É isso Porque há uma gente nova Que está a levar com R&B Com quizombas Com cenas mais das quantas Epá E os ouvidos ficam completamente viciados Depois quando tu colocas uma cena tradicional Uma cena clássica Extremamente Nem que for ópera Ópera Ok? Mas epá Tu pões Depois de uma quizomba Pões uma Vamos dizer Epá calma aí Ô Ô Rui Sinceramente Eu até gosto de ti Mas não Não Então A cena aqui é Ir buscar um bocadinho Sem complexos Não é? Sem complexos Aliás Nem tem motivos De ter Assim Se um americano Ou um Brian McKnight Ou pá Uma Celine Dion Por exemplo Ok? Canadiana Uma Mariah Agora já não está sendo tão bem Mas pronto Diz Epá Vou buscar Vou tentar buscar um bocadinho Sonoridades africanas Mas espero que Aí tu diz Calma aí Aquilo aí é música na excelência Ok? Uma Mariah Todo mundo conhece O mundo inteiro Um Michael Jackson Diz Epá Vou buscar uma coisa ali Espero que não Epá Ele pode ter complexo Diz Epá Vou buscar Em estilos Estão muito abaixo Do meu Do meu Do género Não é o resto Não é alguém Que sou reconhecido No país dele Que vai agora ter Prodízo em E dizer Epá Assim Eu vou ter complexo Não Por exemplo Eu sou músico angolano Eu tenho um show Na África do Sul Para sul-africanos Posso ter sonor Na Nigéria Vou cantar Para os Estados Unidos Epá E não tenho Problemas nenhum Epá Em pagar Epá Pegar Uma guitarra Uma guitarra De um fado Estilo característico Português Só De Portugal Eu posso dizer Epá Não vou ter complexo Eu posso dizer isso Sim Claro Porque a minha música É consumida Em boa parte do mundo Claro Esta é a verdade Portanto é bem comum Sim É possível Que se calhar um dia Haja aí um cruzamento Entre Kizomba e Fado E serei eu a fazer E tu vais ver E vou pegar um fadista Ou uma fadista Que vocês respeitem Ok Já esteve mais longe Já esteve mais longe Eu acho que a Kátia Aveiro Já fez um dueto Com E correu bem O 5 para a meia-noite Curiosamente Fez o convite A Kátia 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 Guerreiro Que cantou a versão Fado De um hit Do Do Anselmo Ralph Será? Foi E aquilo soou bem Aquilo não soou assim Tão Desparatado Quanto isso Portanto não é Mas aquilo que estou a me referir Aqui é algo de raiz Algo novo Sim Ver um mix De raiz Vocês vão ver Uma Kizomba Vai ter aquela guitarrazinha Mesmo lá tocada Do fado E o truque é Não parecer forçado Mas é que nem pode E as pessoas vão sentir isso Porque Neste momento estão pessoas a ver O que é que ele vai fazer Vai estragar É sagrado Porque há pessoas que são assim Que não se pode tocar Do sagrado Do fado Sagrado é a Bíblia E mesmo assim Estão aí pessoas a fazer Muita coisa Então eu vos digo Uma coisa Música Ser arte Se em 25 Em 50 Em 100 anos Tu continuares Num estilo As músicas já feitas Estão conservadas São clássicos São clássicos Estão feitas E são referências São referências A partir daí tudo é possível Façam alguma coisa Façam alguma coisa Estão-se a perceber Nós hoje tipo Estamos aqui Estamos a dizer Mas a nossa Kizomba está boa longe Está boa longe como assim? Está longe Está longe da Angola A nossa Kizomba foi Ah sim Internacionalizou-se Completamente Tu vejo pessoas Quando vou aos festivais Da Kizomba Fico burro Professores da Kizomba Que nunca meteram os pés Em Angola Professores E sentem-se Bom africanos Professores E nem por isso Não é por aí Sim Gosto da Kizomba Dou aulas de Kizomba Eu percebo como é que é Estudei Assisti a um monte De conferências de Kizomba Fui Imagina alguém Que depois De 5 anos 6 anos De aulas De Kizomba Põe os pés em Angola Tiram fotos Estou em Angola É como tu Contraste a Miami Vai haver muita gente assim Mas está a ver Estou no país da Kizomba Para algumas pessoas Da Kizomba Pode ser algo assim Mas para outras É 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 terapia Acabaram por conhecer várias pessoas De várias partes do mundo Professores de Kizomba Que dão festivais de Kizomba Onde não há músico a cantar É só dança Conhecem as músicas Todas Não Há muita gente que não Menospreza e brinca Com a Kizomba Não tem Brinca no sentido Estão a perder tempo Mas não fazem ideia Do que é que ela representa Na vida de muita gente Não têm mínima noção É A Kizomba Se calhar aquela cena As pessoas hoje Tipo, levam com tudo Quanto a Kizomba Aquelas Kizombas É boa ou má Mais ou menos Exatamente Aquela má Que às vezes passa na rádio E às vezes uma Kizomba Muito boa não passa Então as pessoas E pá Isso sério E está a falar o quê? Mas A Kizomba É muito ou mais do que isso E eu acho que Portugal já percebeu isso E No fundo A preocupação Dos artistas Não é A opinião De artistas Se aquele músico Está preocupado Com 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 o que eu faço Mas aquele músico Não vai comprar um bilhete Para assistir o meu show Lógico Então Para que é que eu me vou Preocupar com ele Lógico É o público meu Claro O público gosta O mais importante O público Aparece no espetáculo Vibra Imagens É que falam por si E resultados Pá Tu consegues Pá Vender Bué Enches Bué Sítios Estás a ver Portanto Não há mais nada a provar A fármula funciona Então Os músicos de Kizomba Não têm problemas com isso Não têm Agora a minha dúvida é se isto realmente Vai durar muito tempo ou não Daqui a dois anos Será que vamos estar aqui A ter esta conversa A Kizomba já existe há bom tempo Sim Agora estamos a levar com esta onda Estás a ver esta moda Agora não sei se vai aguentar Muito mais tempo Deixa-me só perguntar ao Marco Quanto tempo é que temos aqui de conversa Marco Ajuda-me Temos uma hora Antes de ouvir Desculpa C4 Uma hora Ok Ok Fixo 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 Temos tempo Ok Fixo 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 Isso é um sim ou não Isso é bom Mas é um sim ou não Não estou a dizer Eu quando começar a ouvir Ah, quando começares Ok Porque vai ser uma Kizomba Espero que este músico português Que fizer a Kizomba Que traga alguma coisa de Portugal Sabes que há malta a fazer Kizomba Mas não são os chamados músicos De primeira linha Estás a ver Há aí malta mais associada ao Pimba Que percebeu que a Kizomba está a bater Então fazem Mas fazem Kizomba muito má Fazem Kizomba muito má Sem quadro Muito má Muito má Muito má Por exemplo Em Angola Nós não temos muito isso Já discriminou-se alguns estilos Em Angola mesmo Como o Kuduro Sim Já foi muito discriminado Agora Ser Kudurista é estatuto Não, mas a cena é que Para que como Kudurista Vai estar preocupado Com essa discriminação Se quando ele entra em palco E canta ao lado dos grandes outros músicos Que supostamente cantam estilos aceitáveis Acabam com tudo Eles chegam e têm mais sucesso que os outros Então tu vais dizer Que esse músico está abaixo de mim Porque faz Kuduro Então estás parvo O Nagrelha chega O Nagrelha chega em palco E rebenta Não, o Nagrelha do estilo Estamos num festival Imagina Um grande festival Tem aí para aí 10 a 15 músicos que vão cantar Pões o Nagrelha a cantar Sei lá Em quarto Ele diz Epá Quem está comigo Me segue Vamos embora E vai Aquilo fazia A sério, meu Tem esse poder Tem esse poder Ele nunca mais fez Agora está um bocadinho mais calmo Aí chegou a fazer isso O Nagrelha já fez isso aqui Normalmente É o quarto artista E depois diz Ok, quem está comigo Baza O Nagrelha O Nagrelha é um fenómeno Do estilo Ele é o último músico Do espetáculo E ele é mesmo assim? Ele é aquilo? Ou é aquilo? É uma personagem? Não, o Nagrelha é assim Porque ele é um gajo Um bocado estranho O Nagrelha é assim O Nagrelha já Tipo, ele chega assim No espetáculo E diz Todos os músicos que passaram antes de mim São pentescos É pá, e nesses músicos Tipo, estou lá eu E tu não podes dizer nada? Não, e tu veste todo o público Do estilo Há um festival O Nagrelha Tipo, está no guião Está na lista Os músicos que vão atuar É pá, se o pessoal Começa a sentir Que o músico Que está agora em palco Não está assim Grelha Vai, põe o Jagu na Grelha Não, Grelha Não, Grelha É pá, e tu és o próximo Ficas com o moral muito em baixo É pá, ou entras logo com uma cena Muda o guião Entra com o teu hit Canta uma música Ou então Vais a tua atuação toda Ao vir na Grelha É pá, eu por acaso Nunca te aconteceu? Eu acho que nunca mais Tudo aconteceu Mas a maioria já levou com isso Já levou com o Nagrelha Porque assim Eu nunca tive problemas também Do estilo Olha, podem me colocar no início Do festival Não tem problema Há muitos músicos aí Não tem problema De abrirem, não é? De abrir o espetáculo Abrir também não Também não Sim, ok Mas também não é porta É Angola É Angola Mas estou a brincar Se for para abrir A gente abre Não tem problema Isso acontece Mas acho que também é do interesse Dos promotores Terem um nome grande a abrir Mas também a cena é o seguinte Quando tu abres Tu tens o público todo bem quente Tipo Quando você entrem Já entrem Percebes? Então não tenham problemas De entrar primeiro Ok? A gente estava aqui a brincar Mas não tem um problema Mas o Nagrelha tem essa força Então nós não temos Porquê Estar a sentir-se superior A alguém que tem mais sucesso Do que nós Ok? Se tu tens Se tu, sei lá Falas que a quizomba É um estilo abaixo Mas que tu Sabes que há muita gente Que tem esse entendimento Não, não Estou quando digo Tu, não és tu Não és tu Ok? Bom, se alguém diz Um músico diz isso aqui É um nível baixo Isso aqui E que tem do estilo No ano Tem 100 em datas E que o gajo da quizomba Tem 2, 3 datas É Aí, sim senhor Percebemos Agora se o gajo da quizomba Tem 100 ou 200 E tu tens 3 Não tens moral Para dizer isso É pá É mesmo Estou complexo De superioridade Ou de inferioridade Ou de inferioridade Camuflado Ok? Então No fundo a mensagem Que eu te quero passar Esta aqui Nós não estamos preocupados Eu Por ser 4 Pedro Que sou uma das imagens Da quizomba Digo que Quizomba Tem uma força Incrível É um estilo Que eu gosto de fazer E tens orgulho Ah mas é normal É A quizomba É o estilo Que me trouxe aqui A quizomba Ok? A quizomba A quizombas Com 60 milhões De visualizações No Youtube Ok? A quizombas Com 25 milhões A quizombas Com 30 milhões De visualizações Ok? E nós não temos Tantas Tipo Tanta população Em Angola Ok? Até o mundo inteiro A ver Exatamente É Então É preciso ter É preciso ser surdo Cego Para dizer Que a quizomba Está aqui embaixo Não Esquece isso Os números não mentem Tu tiras uma quizomba Em uma semana Tu tens um milhão É Epá Mas é como te digo É como te digo É agora Estás a ver Daqui a 2, 3 anos Vamos ver O que vai acontecer Claro Com certeza Não estou aqui a agueirar Estás a ver Mas sabes que as modas Têm este fenómeno Há uns anos a moda Era o regga-tom Estás a ver Se calhar aqui Se calhar tu diz isso Se calhar Portugal Está muito próximo De Angola Ok? Há muita malta angolana Que ia fazer espetáculos A cantar E etc Mas há países Em que a quizomba Está acabada de entrar Sim Portanto a coisa vai Há outras ondas A aparecerem Noutros locais Epá E esses músicos Que já cá entraram Já estão com um nome Muito forte É para assim Eu não tenho problemas Nenhum em fazer A house music Eu levo jeito para isso Fazer a afro beat Eu levo jeito para isso Não tenho problemas Aliás no meu álbum Tem isso Eu canto em francês Também Canto em inglês Também No estilo Eu não estou aqui Para fartar nenhum mercado É Ok? Mas a quizomba Ainda vai subir muito Isso sim E outra coisa Tipo Não compliquem Não compliquem Keep it simple Façam como os músicos brasileiros Cantam aqui Aqueles Que eles têm uma musicalidade Fora do normal Mas cantam aqui Tudo simples Todo mundo percebe Já tive mulheres Todas as coisas Márias idades Mas nenhuma Não me fez tão feliz Mas como você E depois o beat Quizomba Passava por Quizomba Aliás já saíram Sim já fizeram versões Então Esquece Estilo maluco Beleza Continua na moda De cruz Máuco Beleza 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 Obrigado.